E vamos trazer aqui um vídeo mostrando, mostrando, tá? Vídeo de internautas, amigos internautas que gravaram, mostrando hoje pela manhã a barragem de São Paulinho sangrando. Que coisa maravilhosa, né? Gente, informações dos próprios internautas nos vídeos é que dão conta de que desde 2014 não chovia, não chovia, aliás, não chovia não, não enchia a barragem, não sangrava, a verdade é essa, desculpa, não enchia, não sangrava a barragem de São Paulinho. Que informação maravilhosa, né? Que coisa boa. Você vai ver aí nas imagens que a gente vai passar dos amigos internautas. Coisa boa demais e as chuvas continuam caindo por toda a região. Aqui em Acopiara deu uma estiagenzinha, né? Nas últimas horas não choveu, mas probabilidades de muita chuva e está começando o período chuvoso. Agora sim, na metade de março, né? Que começa realmente o período chuvoso em nosso município, em nosso estado, na nossa região, tá bom?